Faça parte da ação com o Mutante Rex! Van Clás e Biolobo estão atacando! E só Rex pode detê-los com sua poderosa Motor Rex! Ou não! Sem problemas, ele vai cuidar disso, gerando um canhão Rex! Ele atira e derruba Van Clás! Biolobo está escapando! Rápido! Para de se transformar em Motor Rex! Ele acelera, atira e salva o dia! Mutante Rex! Motor Rex e figuras vendidas separadamente!